Eu vou mostrar essa coisa nova que eu vim aqui. Esse meião de futebol, bem bonito, gente. Esse sapato, gente. Olha que charme. Gente, a coisa mais que eu gostei é essa bolsinha. Coisa fofa, gente. É porque em breve eu vou viajar, gente. E eu vou passar sete dias lá. E esse celular é do meu pai. Eu tô gravando o vídeo dele, cego lá. E... Também eu vou ficar... Eu vou passar sete dias lá. Eu vou ficar sete dias sem gravar. Porque meu pai não deixou eu levar o celular pra São Três. E minha mãe também. Então eu vou ficar sete dias sem gravar vídeo nos dois canais. Me desculpe, gente, mas... Mas depois desses sete dias eu vou voltar pro canal. A gente vai voltar a se ver, tá? E vai ser quinta-feira. Que eu vou viajar, tá? Mas bora mudando logo de ideia. Essa bolsa aqui. Essa outra bolsa que eu vou viajar, gente. Já tá pronta minhas malas já pra me viajar. Quinta-feira, gente. Pra lá pra São Três eu vou. E lá deve tá fazendo um frio daqueles, não é gente? Que eu sei. Deve tá fazendo um frio. Oh, meu Deus do céu. O frio que será que tá fazendo lá, gente? Queria tanto mostrar lá pra vocês. Mas o link tá aqui na descrição, gente. Daquele vídeo que eu vi lá de Santos, né? Vai lá e olhe, gente. Vai lá que você vai achar o vídeo. Vai lá, tá lá ainda. Eu não apaguei, não. Ou se eu não apaguei. Mas vai lá. Olha lá. Se eu apaguei, eu apaguei. Porque a memória também já tá muito pesada do celular, tá? Esse foi o vídeo. Tchau.